Fala pessoal, tudo bom? O teu pai tá on. Vamos continuar aqui com a segunda parte do vídeo sobre Asphalt 9 no Xbox. Vamos ver se agora ele roda melhor ou não. Aí tá aí, ó. Multiplayer, eu preciso de 20 bandeiras da carreira. Quantas você tem? É isso que eu vou ver agora. Ó, aqui nessa carreira tem 6, aqui eu já consegui 5. Então, o Shelby eu não vou ganhar o Shelby. Aí, agora eu vou começar a ganhar carro diferente nessas carreiras aí. Boa, vai ganhar o Nissan 370Z. Não, eu vou ganhar o diagrama dele. Ai, ai. O Adivinis não aguenta mais, né? Não, o Shelby não tem, Shelby. Não, o Shelby tem pra você correr, mas... Ainda não tem, não. Nossa. Nossa. É, porque eles são burros. O bot é burro. E se você bater num lugar muito forte, você também destrói. Se você cair em uma área do jogo que não é uma pista, você destrói. Depois de um pulo. Eu preciso de 10 diagramas do Nissan. Eu vi. Então eu tenho que... 10 corridas. É. É um carro. É. Ué. Aí, ó. Uma coisa que eu não falei pra vocês. Eu preciso de bandeira pra poder desbloquear as corridas. Então eu preciso fazer as primeiras corridas pra depois fazer as próximas. Sim, sim. E o que de novo é o quê? Consegui um diagrama. Aí, ó. Como eu tô evoluindo o nível no jogo, aí vai aparecendo mais ofertas. Entendeu? Ah, eu achei que era coisa gratuita. Não. Tá. Volta lá. Corre logo. Ó, mais desafio. Ah. Que é sempre bom. Que aí você consegue comprar pacote. E aí, comprou o pacote, você consegue mais diagrama. E com mais diagrama, você consegue mais carro. E com mais carro, você consegue correr mais. E correndo mais, você consegue mais dinheiro. E com mais dinheiro, você consegue melhorar mais carro. E melhorando mais carro, você consegue correr mais corrida. Termina a corrida. É. Aí, se eu terminar a corrida, só terminar, que é um dos objetivos... O único objetivo dessa corrida... Não tem os carros. Não tem os carros. Não, agora é de tempo. Aí, ó. O tempo tá ali embaixo dos quilômetros. Aqui vai ter mais arazinha que vai dar bastante coisa. Aqui, ó. Tá rodando em lixo. Tem um concurso. Parece que tem um computador 3 de outro meio. Não sabe o que existe. Não. Antes do pente. Antes do pente? Pai, eu posso ver se eu não viu isso. A base do pente. Tá rodando em lixo. Mas tá lisinho. Nem tá travando. Agora melhorou. Aqui estava excelente. Não estava. Aí, ó. Conseguiu terminar. Se eu não conseguisse terminar. Antes do tempo acabar. Eu ia perder. Eu tinha que fazer pelo começo. Toda essa corrida no começo. Não o jogo inteiro no começo. Ah, ainda bem. Porra. Aí, ó. Nesse aqui, ó. Tem dois desafios. Que é o tempo do impulso de 3 segundos e vencer a corrida. Aí você ganha duas bandeiras. É. Se eu concluir os dois, eu consigo duas bandeiras. Entendeu? Entendeu. E aí, com essas duas bandeiras, eu consigo desbloquear online. Ah, agora eu entendi. Online, eu consigo jogar com outras pessoas. Só não sei se é com os amigos, né? Agora eu saquei. Só não sei se dá com os amigos. Ó, agora tem carro bonito aí, hein? Ó, tem Porsche. Bentley de corrida. Eu acho que é um Porsche. Eu não sei. E olha o seu Mustang aí, ó. Não, meu chão. Não, aí, ó. Ih, tem dois puxões. É só que eu entro com outro carro. Sim. Só que eu entro com outro carro. Não. Não. Eu ia falar que não é só o Porsche que tem bug. Mas não é só o Porsche que tem bug. Viu a manobra que eu fiz? Eu vi, não entendi nada. Eu fiz o 360 e lá depois eu fui pro Drift. Eita. Ó, nota 2. Daqui a pouco vai dar nota menos 6, né? É. Dá nota que vocês vão pro jogo, pessoal. Como é que é que é que é que é? Ah, o jogo ruim se ele é legal. É ruim não. É... O bot é até morto. Fica me sujando. Você tava em 7. O jogo ruim se ele é legal. É. Legal. Muito melhor coisa. É, eu tô vendo. A velocidade é muito alta, né? Muito. Queria pegar o Porsche ali e não deu. Parece que eu tô a 20 por hora, só que eu tô a... 7,90. Parece. Mas é sensação de velocidade. Incrível. Não tinha nada. Tudo calculado. Mais uma vitória fácil, fácil. E agora conseguiu as 15 bandeiras. Aí ó, consegui 2 bandeiras. Posso por rirar. Não, precisa de 20. Pro online. Aí ó, eu consegui o suficiente pra liberar os eventos pro tempo limitado. Entendeu? Aí tá aí ó, os eventos do... Que a gente chama de semanal. Aí tem esse que é o Grat. Que vem um Nissan ou um Dodge ou um... Opa! Finalmente foi no carro. Não, mas não é carro. É diagrama. Pô, cara. Pô, cara. E aí ó, tem... Tem todos esses aí. E sempre... Mas eu não suporto mais. Ó, tem isso daí que é do Xbox. Depois eu vou querer ver, hein. Só que o foco é isso aí, ó. Só que precisa de 20 bandeiras ainda. Ainda não tem 20 bandeiras. Eu acho que com essa corrida aí já... Já dá pra... Pra pegar as... Coisa, bandeiras. Para, né? Aí ó, já tá acabando o combustível desse carro. Ó, vença o desafio e ganhe 2 diagramas para o Camaro. É. E aí, é que tá. Em vez de ganhar 1, você vai ganhar 2. É. Onde você vai ganhar 2. É. E aí... Tem uma vantagem de você ter 1 milhão de carros. Olha. Se o combustível de um acabar, você tem o combustível de outro. Só que aí que tá. Você tem que upar todos eles. Você não pode só upar um. E você? Já só você gastar 200 reais dentro do jogo. Você vai ter outros carros. Vai ter combustível sequido. Exatamente. Nossa, se esse mix bicho eu tivesse caído em cima de mim, eu morria. Como eu diria o meu amigo Chico. Nada mais caro do que um jogo barato, né? Nada mais caro do que um jogo gratuito. Eu sempre faço isso. É técnica. Uau! Técnica do teu pai? Técnica do teu pai. É, nem precisa usar a técnica do teu pai. Aí ó, falta mais um diagrama Para o Camaro Aí eu subi de nível Consegui mais combustível de novo Ah, então não vai acabar combustível, né? Não Aí eu desbloqueei o passe Aí conforme você vai Upando no jogo Upando no jogo Upando no jogo Upando no jogo Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Tchau